Boa tarde, gurizada! Voltando! Como eu digo, voltaremos! Gente, eu tinha feito outro vídeo, estava quase mandando para vocês quando eu recebi uma notícia de última hora. É o seguinte, Marcelino e Jean Nicolatino é o novo canal de seu Marcelino. Já está no ar aí, já tem vídeo. Mas se eles fizeram este novo canal, então o YouTube não liberou? Ou será que vão ficar com dois canais ou três canais? Porque se o YouTube liberar, vai ficar com três canais. Marcelino e Jean Nicolatino. Marcelino e Nicolatino e Jean Nicolatino. Será, minha gente? Já tem vídeo no ar, viu? Já tem vídeo no ar e, olha, eu vou te dizer que uma coisa, o bicho apertou. O bicho apertou, olha, vocês procurem ser mais humildes. Vocês procurem tratar seus inscritos com mais respeito. Vocês procurem fazer alguns vídeos indiferentes. Dona Jeane, minha filha, deu uma repaginada nessa culinária. Porque, olha, tá o outro borogodó. Como eu havia dito no vídeo anterior que eu não vou postar, vou ter que fazer outro novamente. Gente, mande fazer uma detetização nessa sua cozinha, pra matar um pouquinho dessas moscas, viu? Ensine a Jayane a fazer uma canja mesmo, viu? Manda olhar lá no Google. Mande pesquisar canja de galinha. Porque a mulher faz uma canja de galinha, ela faz, é uma paçoca. Ela faz uma paçoca de galinha com arroz. Aí fica aquele grude. Aí tu não sabe se é uma canja, se é uma paçoca, tu não sabe de nada. Minha gente do céu. Pois é, seu Marcelino apareceu lá no Instagram do Jonas, né? É pedindo pras pessoas se inscreverem. Pois muito bem. Seu Marcelino, Dona Jeane, a humildade acima de tudo, viu? E por gentileza, de vez em quando, agradeçam. Agradeçam aos inscritos estarem voltando. Um milhão vai demorar agora, né, seu Marcelino? Porque muita gente saiu daquele seu canal, viu? Devido a sua falta de comunicação com os seus inscritos. A Dona Jeane também, a falta de comunicação. Só ficam muito felizes quando vem presente, quando vem esse tipo de coisa, né? Mas estou feliz porque vocês conseguiram também que fosse liberado o adicenso de vocês. para receber a Mufufa, os Pila, deixa eu dar uma... Pois é, então devem estar fazendo porque receberam as Mufufa, os Pila. Agora vamos esperar o Patrício, né? Ver se o Patrício vai abrir o canal dele. Ô Patrício, se por acaso o YouTube não liberar o seu canal, meu filho, não fique escanchado no canal dos outros, não. Porque eu sei que você está lá no canal do seu Antônio, né? Mas não fique escanchado no canal dele, não. Abra o seu. Comece do zero. Que quem gostar de você, volta para você. O bom filho a casa torna, viu? Mas procurem sim, né? Procurem ser mais amigos dos inscritos. É só o que eu tenho para dizer. E mudando o assunto de pau para cacete. Quero avisar vocês, minha gente, que não foi seu muluga, não. Que andou afanando banana, não. Há um tempo atrás, a sogra e o cunhado dele, sim, né? Parece que afanaram dois milheiros de banana. Mas o seu Zé Cício, que é o dono das bananas, descobriu antes que as bichas fossem vendidas. Foi lá e pegou tudo. Quer vender banana? Vai plantar banana. Mas o que aconteceu? Aconteceu. Não foi ontem, nem a gente... Foi esses tempos aí. E estourou agora. Está todo mundo sabendo. A correria é grande e agora está todo mundo marcando os pés de banana. Este é meu, este é meu, este é do Marcelino, este é do Arnaldo, este é do fulano, este é do cicrano. Olha, para que não haja, para que não haja afanamento de banana. Gente, tem muita gente pensando que foi o muluga, mas não foi. Foi a sogra e o cunhado do muluga. É, foi muito bem. Foram línguas, foram línguas mais malignas do que a minha que me disseram. É bem assim. Foi bem assim. E falando lá da dona Vânia. Dona Vânia está botando o coitado do Bera para trabalhar de tudo, quanto é jeito. Berim, Berim, meu amigo. Olhe, trabalhe. Vou plantar porque seu Marcelino... Pode ser que seu Marcelino contrate você agora para colher peixe, para furar buraco, porque ele voltou com o canal, viu? Ele botou um novo canal. Marcelino e Jean Nicolatino. Pense. Pense. É isso aí. E teve uma pessoa que fez um relato, né? Lá no canal dele, dizendo que não saiu de casa corrido não, né? Pois é, muito bem. Que a família foi sempre muito unida, né? Que saiu porque tinha que trabalhar. Pois é, a Mames Poderosa disse que já que tu não queria estudar, tu tinha que trabalhar. Mas e aquela história daquele cigarrinho maldito? Me conte, né? Me conte, né? Aquele, né? E aqueles refrigerantes que passaram e não bebem, que era todo santo dia. Era um pobre atrás do outro. Me conte, né? E o afanamento das calcinhas. Fechma, eu rebuliço. Fora aquela coisa mais grave que aconteceu, hein? Me conte. Foi, não é? É engraçado. A pessoa falou no vídeo que, não, eu sou muito amigo da minha família. Sempre que eu posso, eu estou visitando. Hã? Mas que história é essa? Pelo amor de Deus, que história é essa? Quando foi que alguém te viu na casa da Mames Poderosa? Do Papis? Da Vovós? Nunca. No casamento, criadora, tu foi. A mãe comprou uma cama, tu foi dormir na casa da outra avó. Na casa dos primos. No outro dia, tu, x, pô, tu não quis nem ver a cara de ninguém. Mal tu ficou no casamento. Acha que a gente é trouxa. Acha que a turma toda é trouxa. Olha, mentira tem perna curta, hein? Mentir é feio. E todo mundo sabe quando a pessoa está mentindo. Ah, é por isso que minha mãe disse, não confie em Oi Verde. Oi Verde é um bicho... Olha, é um dos bichos mais falsos do mundo. Pois, muito bem. É desse jeito. Oh, minha Nossa Senhora, os elogios lá em cima. Meu filho, conte outra. Conte outra. Ave Maria. É bem assim. Tá, minha gente? Então, a novidade é essa. Seu Marcelino está com um novo canal. Já tem... Já estreou aí. É Marcelino e Jean Nicolatino. Viu? Notícia de primeira mão. Pense. Maduzinha é assim. Maduzinha é esperta. Né? Maduzinha é esperta. Agora sim. Agora eles vão começar a pedir inscrito. Mais uma vez eu digo. Marcelino. Um milhão agora. Olha. Vai ser brabo, hein? Olha. Tem estrada. Porque, não sei se o senhor sabe. Mas muita gente já tinha parado de seguir o senhor por causa da arrogância. Por causa da falta de atenção com os inscritos. Né? Da falta de resposta para algumas perguntas. Né? Pois muito bem. Vê se pensa. Vê se melhora agora. Pense um pouco mais nos inscritos. Que agora sim. Agora vocês vão precisar porque, ó, só se ganha, só se ganha quem tem bons inscritos, hein? É isso aí. Tchau. Mais tarde eu volto. Beijo.